A defesa de Bolsonaro para a tentativa de golpe número 5.479, que foi aquela reunião que ele fez com embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas e botar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, veja bem, a defesa dele é de que embaixadores não votam. Eu vou botar aqui na tela. É um comentário, na verdade, feito pelo André Schauders, do Estadão. Ele apontou isso e, para falar a verdade, essa ligação não saiu da minha cabeça desde que eu vi esse tweet do André. Ele está apontando que na próxima quinta-feira o TSE vai julgar uma ação do PDT sobre a reunião com embaixadores na qual Bolsonaro tentou desacreditar o sistema eleitoral sem provas. O Bolsonaro não tinha provas. E aí a defesa do Bolsonaro, segundo os trechos que ele traz aqui, consiste em dizer, primeiro, que a reunião não tratou de eleições. Para mim isso é questão semântica. Eles vão dizer que não tratou de eleições, apenas de urnas eletrônicas, que são usadas certamente para esquentar o pão na minha cozinha e não para eleições. E a segunda parte da defesa é que embaixadores não votam, portanto, não há crime eleitoral. E aí, pô, fico com isso na cabeça. A defesa é que os embaixadores não votam, mas e o clima internacional que me parece ser a intenção dessa reunião? Dizer que, olha, no Brasil as eleições não são confiáveis. Ele estava tentando fazer exatamente o contrário do que o Lula fez um pouco antes das eleições, que foi costurar todo um apoio internacional para garantir que, saindo resultado, a comunidade internacional apoiasse. O Bolsonaro estava tentando ativamente fazer o contrário, criar um clima de desconfiança internacional, não é? Totalmente. Inclusive, eu participei na época das eleições, eu participei de um evento do Partido Trabalhista da Corrente Socialista, que agora, coitadinho deles aqui no Reino Unido, né? Tudo perseguido, atacado. Mas, enfim, eu participei de um evento que justamente eu alertava, não só para a questão da violência política da época das eleições, mas justamente para a tentativa do Bolsonaro fazer mais propaganda internacional pela desestabilização do sistema político brasileiro do que nunca. Então, chegou o ponto de que, em um ano, ele tinha feito mais de mil declarações atacando as urnas eletrônicas, atacando o STF. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu também escrevi, que eu também fiz análises no Brasil 247 falando sobre, a questão do Eduardo Bolsonaro participando de um evento com o Steve Bannon e com o Mike Landell, o maluco do MyPillow, que é um dos maiores financiadores da defesa do Donald Trump, estava envolvido no 6 de janeiro, enfim, estava no gabinete privado, no gabinete de guerra do Trump. E eles fizeram um evento que era justamente para provar como as eleições dos Estados Unidos contra o Trump tinham sido eleições fraudadas. E quem foi falar nesse evento foi justamente Eduardo Bolsonaro, que foi falar, além de ter criticado a Bolívia, ele foi falar justamente sobre o como a gente não podia acreditar que havia poderes internacionais já agindo para retirar o comunismo internacional, o Gramsciista do Jorge Soros, já estava agindo para infiltrar nas urnas eletrônicas e justamente por isso que era importante o voto de papel e por isso que era importante a comunidade internacional apoiar o Bolsonaro para que isso acontecesse. Esse evento aconteceu em 2021, ou seja, eles já estavam preparando o terreno desde lá de fora. Era um evento para descreditar as eleições estadunidenses e convidar o Eduardo Bolsonaro para falar das eleições brasileiras. A troco de quê? Então, quer dizer, ele já tinha toda uma estratégia internacional montada para tentar descreditar o sistema eleitoral brasileiro, que obviamente é muito confiável, foi auditado, etc. E, obviamente, o que os poderes internacionais não queriam mais que tudo? É um país do porte do Brasil, que tem a relevância internacional do Brasil, viver num momento de guerra civil. Isso não seria bom para a economia. Não estou nem falando da questão deles preocupados com o bem-estar. Não, é a questão econômica. Isso iria desestabilizar o mundo inteiro por tabela, obviamente. Então, assim, não seria bom para ninguém ter esse tipo de conflito. E, obviamente, o Bolsonaro, que a gente agora está vendo documentos que mostraram que o Itamaraty tentava isolar o Bolsonaro o máximo que podia, porque eles tinham vergonha dele, falavam que o Bolsonaro é tonto e não sabe se portar na frente de outras lideranças mundiais. Então, eles tentavam blindar os outros líderes mundiais contra o Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro já tinha esse histórico delirante de pessoa que não tinha nenhum tato político. E, obviamente, os apoios que ele tinha internacional secaram com a saída do Trump, com os poderes europeus. E aí eu falo do Reino Unido, né? Vendo que o Bolsonaro não era tão amigo do mercado assim, que ele não tinha os resultados que eles esperavam não foram tão bons assim, todo aquele problema que ele teve com a União Europeia. Então, assim, vamos tirar que não está dando, né? Foi meio que assim. Tinha uma estratégia furada, não quer dizer que não tinha uma estratégia, né? Uma estratégia ruim, mal feita, mas uma estratégia de conseguir apoio internacional. E essa reunião com os embaixadores é isso, né? Tentar jogar para a comunidade internacional que não dá para confiar nas eleições brasileiras. E não só isso, né, Ana? É aquilo. Existiu uma construção em relação a isso. Por mais que esse evento tenha sido ridículo, evento falido, aqueles eventos que só vai se... O doidinho do bairro da extrema-direita dos Estados Unidos, né? Ele estava viajando o mundo para descreditar o sistema eleitoral do seu próprio país, né? Ele não estava fazendo isso, mas o filho dele, que era o Eduardo, era o geopolítico, né? O Carluxo era o do comunicação e o Flávio é o da economia. Vamos colocar esses termos, né? Então, assim, mas o Eduardo Bolsonaro era o filho geopolítico, então ele já estava construindo, né? Ele já estava fazendo essas construções internacionais através de mecanismos ou através mesmo de grupos e lideranças específicas para descreditar as eleições brasileiras. E isso tem que ser falado, isso tem que ser levado em consideração. Exatamente. Rolou uma golpista World Tour, não somente por parte do Bolsonaro, mas por outras pessoas também, né, dos bolsonaristas que estavam fazendo isso. E isso foi uma coisa que eu, pelo menos eu, eu tentei alertar muito, né, em relação à participação do Eduardo Bolsonaro nesse congresso, né, dos Estados Unidos de fraude eleitoral, porque eu já estava alertando, falei, eles estão começando a plantar essa semente para fazer a mesma coisa que eles fizeram nos Estados Unidos. Sempre eu e o querido Brian, né, que faz o Globalistas comigo, a gente falava, esse pessoal falava, ai, vocês são tudo apavorado, ai, vocês são conspiracionistas. 8 de janeiro aconteceu, né.